95, um menino com 7 anos de idade é levado à emergência pediátrica devido a quadro de crise convulsiva generalizada. A mãe refere que a urina da criança está escura há 24 horas e nega a febre. Ó, urina escura da criança né? Há 24 horas e não tem febre. Exame físico, o paciente encontra-se sonolento. Em período pós-ictal, corado, hidratado e com pressão arterial de 190% e 20%. Hiperteço, alteração na urina, criança de 7 anos. O que mais? Frequência cardíaca 120, sem sops. Apresenta discreto edema, edema, periorbitário bilateral, abdômen sem alterações, ausculta respiratória sem alterações, pupilas isocólicas e fotorreagentes, sem déficits focais. Ausência de rigidez de nuca, ok. Pele dos membros inferiores com lesões cicatriciais de impétigo. Eita, meu amigo, teve uma infecção, parece até a... Tá vendo? As questões que a gente fez da prova discursiva em 2017 foi na prova objetiva. Então, Revalida parece que faz isso, ó. Um ano ele coloca na prova objetiva aquela questão e no outro ano ele coloca na prova discursiva. Então, observe, quem vai fazer o Revalida, observe as questões da prova objetiva desse ano de 2020, porque possivelmente vão ser questões da prova discursiva de 2021. é uma dica aí pra vocês, tá certo? Então, ó, teve impétigo, alteração, é infecção por estrepto. Depois, teve um quadro renal e edemas periorbitários com hipertensão arterial. O que é isso aí? É glomerulonefrite pós-estreptocócica, o caso que apareceu pra gente. Qual é o exame mais importante pra o segmento da glomerulonefrite pós-estreptocócica? Funcionografia de visurinária, sedimento urinário, biópsia renal por agulha? Não! É dosagem do complemento sérico.